Pobre povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula do nosso curso de realidade aumentada, nós vamos inserir aqui o marcador e vamos conseguir obter aí dois objetos 3D no mesmo marcador, inserindo um botão, fazendo a alteração de objeto. Então, já aproveita aqui rapidinho, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber avisos das aulas que acontecem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Trick Drawing, canal de eletroeletrônica. Então, vamos lá pessoal, eu já inseri aqui o AR Capture, porque eu já estava testando a câmera que eu vou usar aqui para conseguir encontrar os marcadores, mas só aqui mostrando para vocês, eu não fiz nenhuma alteração. São as mesmas configurações que nós utilizamos na aula anterior, tá bom? Não tem nada de mais, só recapitulando, botão direito do mouse, então você vai vir aqui em periféricos e você vai usar esse cara aqui, o AR Capture. Então, nada de mais, tá bom? Uma vez que você inseriu ele, nós vamos agora acrescentar aqui também o AR Maker, tá bom? Então, o AR Maker é o que tem o marcador, então nós vamos pegar aqui em periféricos, a AR Maker, tá aqui, tá? Vamos pegar, no meu caso, eu vou escolher o marcador número 1, ok? Vou daqui a pouco colocar os objetos, aqui, tá? Ah, e aqui em cima, importante, nós vamos trabalhar com dois objetos, como eu disse, um vai ser o disjuntor motor e o outro vai ser o disjuntor termomagnético, um disjuntor comum que você encontra no quadro de distribuição, no quadro de disjuntores de uma residência, tá bom? Então, o nome desse disjuntor comum, ele também pode ser chamado de DTM, disjuntor termomagnético. Então, aqui eu vou colocar, diz, underline motor, pra saber quem é ele, tá? Aplicar, ok. E eu vou pegar aqui, vou pressionar o shift do teclado, segurar e arrastar pra baixo. E esse aqui será responsável pelo segundo objeto 3D, que eu vou chamar de DTM, como eu disse, disjuntor termomagnético, tá? Também, aqui é o marcador número 1, nós temos um marcador e nós vamos fazer a alteração, tá? Aplicar, ok, então os dois estão aqui. Além disso, também, nós vamos colocar dois botões pra habilitar o objeto 3D, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito, deixa eu só subir um pouco essa parte aqui de baixo, pra ficar mais nítido pra vocês, o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, aumentar aqui um pouquinho, beleza. Então, botão direito do mouse, interface, button. Então, eu vou colocar aqui, ele com aproximadamente uma largura de 230 e uma altura de 40. E o texto que eu vou colocar nele aqui, no rótulo aqui embaixo, tá? Eu vou colocar disjuntor termomagnético. Disjuntor termomagnético. Militar aqui o negrito. Só isso, né? Isso. Aplicar. Ok. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Ele já vai ligar a câmera, né? Então, tá aqui o disjuntor termomagnético. Ok? Vou aproveitar aqui, ah, desculpa, tem que colocar aqui também, né? Pra não nos perdermos. Dtn. Aplicar. Perfeito. Shift. Clico, seguro e arrasto pra baixo. Agora, o nosso botão será o disjuntor motor. Button. Dis underline motor. E aqui eu vou escrever, disjuntor motor. Ok? Vou deixar ele zero e zero aqui, porque nós vamos usar aquela mesma lógica que usamos em aulas anteriores, de conseguir usar dois botões e um ficar em cima do outro. Então, nós vamos desabilitar o botão pra mostrar o que tá atrás, que é o segundo do botão, tá? Então, quando eu clicar uma vez, ele vai habilitar, vai mostrar o disjuntor motor e o botão vai ficar desabilitado. Desabilitado, então vai aparecer o botão de baixo que vai tá lá, mostrar o disjuntor DTM, né? O disjuntor termomagnético. Quando você clica nele, aparece o disjuntor termomagnético, no entanto, aparece o botão novamente do disjuntor motor. Ficou confuso? A gente vai mostrar aqui, na prática, como que vai ficar, tá? Então, aplicar, ok. Então, a gente vai colocar aqui, não dá pra ver ainda, mas um botão vai tá em cima do outro aqui, tá? Disjuntor motor e disjuntor termomagnético. Perfeito. Eu vou aproveitar agora e vou arrastar os modelos 3D, tá? Esses modelos, você já tem disponível, tá? Que é o modelo do disjuntor motor e o modelo do DTM. Caso também, eu vou dar só uma conferida, se não tiver dentre os materiais, eu vou colocar lá no site, na área de downloads do nosso site. Então, eu vou deixar a pastinha lá, com a aula número 15, tá com esses dois arquivos, caso não tenha o do disjuntor, mas tudo bem. Então, eu vou pegar aqui, ó, o modelo do disjuntor, arrastar pra cá, importar para o palco, abrir aqui essa janela. Como eu já sei como é que é o objeto, já fiz esse teste antes de estar aqui gravando com vocês, eu vou colocar aqui o fator de escala igual a 1, tá? Eu sei que ele vai ficar pequeno e talvez ainda fique um pouco pequeno. O restante é só next, next, né? Então, perceba que ele ainda ficou bem pequenininho e já aparece aqui o marcador, tá? Mas ainda não está necessariamente atrelado a ele, porque a gente ainda não fez isso. Vamos aqui, ajuste de escala, vamos colocar 300 aqui, vamos ver como é que fica. 300 ainda ficou, vamos colocar. Pronto, aqui já fica com um tamanho legal. Vamos agora ajustar aqui a orientação dele, né? Porque ele deitado aqui não vai ficar legal para o nosso projeto. Então, botão direito do mouse, orientação. Então, vamos ver se mexendo no x aqui... Não, no x não é. A gente pode até usar o x depois. Opa. Então, vamos colocar o z aqui, menos 90. Menos 90. Perfeito. Então, ele já está em pé, mas se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver que ele está ainda um pouco abaixo do plano dessa linha cinza aqui, um pouquinho mais claro. Tá? Então, vamos clicar com o botão direito. Só que agora vamos em posição. E aí, vamos ajustar aqui no x, vamos ver. Opa, x não, no y. Colocar mais ou menos aqui, ó. Beleza. Isso vai nos dar um pouquinho de trabalho, porque nós estamos reorientando o nosso objeto. Ele estava deitado, a gente está colocando em pé. Depois, quando a gente utilizar o marcador, a gente vai ver que vai ter que mexer de uma forma um pouco diferente aqui na questão de posição, rotação e tudo mais. Então, o primeiro objeto, ele está inserido aqui. Vou buscar o segundo objeto, que é o disjuntor motor. Então, vou pegar ele aqui, arrastar aqui, importar. Opa, cliquei errado, perdão. Cliquei na solta, importar para o palco. Abre aqui a nossa janelinha, tá? Próximo, 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 importação. Ele provavelmente vai ficar... Vamos ver, acho que ele está pequenininho aqui embaixo. Ah, ele é aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ah, uma coisa interessante. Eu tenho quase certeza que eu não obviço isso nas aulas anteriores. Se você tem que estar com dificuldade de encontrar um objeto aqui, porque um está em cima do outro, você consegue ocultar o objeto. E como é que você faz isso? Você pressiona o CTRL do teclado e você vem aqui, ó, no cantinho e clica em cima do ícone. Tá? CTRL não, perdão. É o CTRL, só que eu cliquei errado. Você vem aqui, ó, no disjuntor. Olha lá. E agora você tem... Ele oculta, o íconezinho até muda aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele fica meio borrado, tá bom? E vamos agora alterar também as dimensões aqui do nosso disjuntor, tá? Nosso disjuntor motor. Então, vamos pegar aqui o nosso disjuntor motor, escala, vamos colocar aqui, viu, pra ficar 500. Ah, 500 ele fica um pouco maior. Vamos reduzir pra 50. Tentar deixar ele, o disjuntor, o disjuntor termomagnético, ambos com o mesmo tamanho. Vou pegar aqui o nosso disjuntor motor, posição, e vou ajustar ele aqui pra cima. Cadê? Deu Y aqui. Tá, vamos colocar ele assim. A gente consegue ver que tá mais ou menos do mesmo tamanho. Beleza. Só mais por toque, pra tentar deixar ele certinho. Vou colocar aqui... 8 e 5. Vai ser pouca coisa maior aqui. Agora, vem aqui em posição. Vamos ver. Aqui, beleza. Bom. E agora, vamos colocar ele também no centro aqui. Eu sei que vai ficar... Os dois vão ficar praticamente um em cima do outro. Não tem problema, tá? Então, eu vou pegar aqui em posição. Vamos colocar... Vou colocar o Z mais ou menos por aqui. O X mais pra cá. Beleza. Então, tá meio estranho aqui, mas é isso mesmo. Nossos objetos já estão feitos. O que que vai acontecer? Vamos aqui agora em AR Maker disjuntor motor, tá? E o que que ele vai fazer? Ele vai, como a gente já viu em aulas anteriores, ele vai pegar... Quando ele vê esse símbolo aqui, ele vai reproduzir o que você colocou, né? Aqui embaixo, né? No nome do objeto. Então, ele vai atrelar o marcador ao objeto. Ao objeto 3D. No entanto, se eu quiser, posteriormente, fazer esse objeto rotacionar, se movimentar, eu não vou conseguir, porque eu estou atrelando o objeto ao marcador. E esse objeto, ele irá se movimentar de acordo com a movimentação do marcador. Então, imagina que você coloca o objeto e ele vai ficar girando, tá? No marcador. Eu não consigo, se eu escolher aqui o objeto. Para que a gente consiga resolver esse tipo de problema, e depois eu posso até fazer errado pra vocês verem que, de fato, dá errado. Nós precisamos criar o dummy. Lembra do dummy? Então, deixa eu só ocultar inicialmente aqui o nosso disjuntor motor. Então, cena. Vou criar aqui um nó, que é o dummy, e vou colocar aqui DTM. Ok? Vem aqui. Vou pegar o nosso disjuntor e vou arrastar ele pra dentro do DTM. Beleza. Então, o nosso dummy é esse cara aqui. O que acontece? Quando a gente tem essa... Deixa ele habilitado aqui. Quando a gente tem o dummy, a orientação dele, ele está aqui na mesma orientação do plano. Quando a gente pega e clica no objeto, perceba que a orientação muda, tá? O eixo XYZ. Porque lembra que ele veio deitado e a gente teve que virar, tá? Aqui o nosso dummy, ele já tem essa orientação. Ok? Então, imagina que o dummy, nada mais é, né? Tentando deixar de uma forma um pouco mais didática, como se fosse uma caixa transparente. Então, você está pegando essa caixa transparente e dentro da caixa transparente, você tem um disjuntor. Você tem esse disjuntor termomagnético. Então, se você manda girar, você manda girar o disjuntor e não a caixa. Então, você vai atrelar o dummy ao nosso marcador. E aí, quando você mandar girar, você não manda girar o dummy. Você manda girar o objeto que está dentro do dummy. Bom? Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai ver isso aqui na prática. Então, o nome do objeto, vamos pegar aqui. Ah, ele está como disjuntor motor, né? Então, vamos fazer também para o disjuntor motor. Então, sena, nó. E vamos colocar aqui, dis, underline, motor. E eu vou pegar e arrastar ele para dentro do dis, underline, motor. Perfeito. Já temos aqui os dois. Então, já vou vir aqui. Nome do objeto. Está aqui. Vamos pegar o nosso disjuntor motor. Está atrelado a ele. Muito bem. Vamos agora vir aqui. E vamos fazer... Vamos ocultar momentaneamente o disjuntor. E vamos ocultar agora o disjuntor motor. Bom? Temos ele atrelado. Vamos clicar aqui para ver. Vamos ver aqui essa questão aqui do marcador. Vamos ver se vai aparecer já para nós. Aqui, olha. Tamanho do marcador em relação ao objeto. Vamos colocar dois para ver como é que fica. Beleza. Perceba que a posição dele mudou um pouco, né? Vamos colocar ele centralizado aqui. Então, nós temos o dummy. Vamos pegar ele aqui. Posição. Ou melhor, vamos deixar ele aqui. Vou mexer no disjuntor. Então, vamos aqui. Posição. Deixa eu só colocar ele reto assim. E vou pegar e ajustar aqui no x. Deixar ele mais ou menos no centro. Beleza. E vou mexer um pouquinho no z também, só para ficar... Beleza. Pronto. Tudo perfeito. Então, isso que eu acabei de fazer aqui é... Organizar... Organizar não, né? Reposicionar o objeto 3D. Não foi o dummy, tá bom? Então, já temos ele aqui. O que eu vou fazer agora? Vou ocultar momentaneamente aqui o nosso disjuntor motor. E vou desocultar o nosso disjuntor termomagnético. Vou aplicar aqui, ok? Vamos agora aqui no ARMAKER DTM. Mesma coisa. Vou vir aqui, nome do objeto. Vou pegar ele aqui. DTM. Ok. Bom? E agora vamos ver como é que fica a questão também do marcador. Vamos colocar dois aqui. Aplicar. Ok. Ele está um pouco fora. Vamos pegar aqui no DTM, ó. Disjuntor. Não estou pegando o dummy. Estou pegando o objeto que está dentro do dummy. Botão direito. Posição. E vamos mexer aqui. Tentar colocar mais ou menos no centro aqui um pouquinho. Ah, está que está bom. Pelo menos aqui é assim. Beleza. Já está ótimo para nós. Temos os botões. Habilitamos a câmera. Fechou. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Está aparecendo os dois, né? Eu vou reduzir um pouco essa questão de relação para a gente conseguir enxergar melhor na câmera. Relação do marcador com o objeto. Três. Beleza. E aqui também. Três também. Aplicar. Ok. Então, temos os dois objetos aqui. Um em cima do outro aqui, né? Tá. Vamos começar agora a arrumar tudo isso. Já temos os nossos objetos. Bonitinho. Perfeito. Agora, vamos aí colocar o hide para poder controlar isso. Então, vou vir aqui. Botão direito. Vou aqui em objetos. Vou aqui em hide. Ok. Em hide, eu vou escolher o nosso dummy. Então, esse vai ser o hide para o disjuntor motor. Então, vou colocar. Giz underline motor. Beleza. Esconder na inicialização. E vou pegar aqui. Ah, está aqui já. Perdão. Vou pegar aqui o dummy. Cadê ele? Do disjuntor motor. Está aqui, ó. Disjuntor motor. Ok. Beleza? Então, ele vai sumir tanto com o dummy. Ele vai permitir habilitar ou desabilitar tanto o dummy. E, consequentemente, o objeto que está dentro dele. Tá. Então, aplicar. Então, aplicar. Ok. Vou copiar. Segura o shift. Clico, segura e arrasto. Vou fazer a mesma coisa agora para o DTM. Então, DTM. E agora, ao invés de pegar o disjuntor motor, vou pegar o dummy do DTM. Então, está aqui, ó. DTM. Isso. Perfeito. Aplicar. Ok. Qual que é a ideia? Quando o R-Maker encontrar o marcador, o R-Maker disjuntor motor, ele tem que aparecer. Quando ele encontrar, ele tem que mostrar o disjuntor motor. Simples assim. Quando ele não encontrar, ele não tem que mostrar nada. Então, ele vai desabilitar o disjuntor motor. Tudo isso que eu falei é idêntico, é válido para o disjuntor termomagnético. Enquanto ele procura o marcador, ele encontra, ele apresenta o objeto. Quando ele não encontra, ele não mostra o objeto. Fácil, simples assim. Ok? Agora, a gente começa a mexer aí em mais alguns detalhes. Por exemplo, eu vou acrescentar aí botões, tá? Para que esses botões... Vou acrescentar não, né? Eu vou atribuir agora a programação aos botões. Para que? Quando eu pressionar o botão para mostrar alguma coisa, o disjuntor motor, ele vai mostrar o disjuntor motor e vai aparecer o botão do disjuntor termomagnético. Então, ele vai ficar alternando. Mas, inicialmente, vamos fazer isso daqui, ó. Por exemplo, quando eu pressionar para o disjuntor termomagnético, ele tem que... Vou colocar aqui left click. Ele tem que habilitar. Então, eu vou colocar aqui, ó. O enable, tá? Então, ele tem que habilitar o disjuntor motor. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que desabilitar. Então, left click, desabilitar o disjuntor motor. Então, ó. Desabilitar. Então, ele habilita um e desabilita o outro. Tá bom? Então, aqui a ideia é a mesma. Então, ó. Só para um negócio aqui... É, desabilitou. O disjuntor motor, left click, habilita. Então, enable. E, ao mesmo tempo, ele, left click, desabilita. Bem? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Só vou fazer um detalhe aqui, para teste. Vamos colocar a posição Y aqui, igual a 50. Enxergar os dois botões. Vamos ver se apareceu os dois botões. Beleza. Ah, um ficou travado. Legal. Aqui, ó. Agora, ficou o disjuntor. O que acontece aqui, pessoal? Ele desabilita, mas a gente não acaba... A gente desabilita o rastreamento pelo marcador. Então, ó. Ele fica aqui. E se eu vier e clicar agora no contrário, ó. Deixa eu ver se eu fiquei certo. Não, aqui o disjuntor motor. O disjuntor motor fica atrelado ao marcador. No entanto, o nosso disjuntor termomagnético, não. Por que isso? Aqui embaixo, nós desabilitamos e desabilitamos o R-Maker. Ou seja, desabilitamos o marcador. Mas, nós não desabilitamos aqui o Hide. Nós não pedimos, ao clicar no botão, desabilitar a imagem. Desabilitar o objeto 3D. Portanto, para que isso aconteça, se é o objetivo, apesar que isso aqui também é interessante, né? Você fixar o objeto aonde está o marcador. Mas, para fazer isso, a gente vem aqui, então, no DTM. Left click. Eu vou ter que trazê-lo para cá, ó. Quando eu pressionar o botão de apresentar o disjuntor motor, ele vai desabilitar. Perdão. Quando eu habilitar para apresentar o disjuntor termomagnético, ele vai desabilitar o disjuntor motor. Quando eu pressionar para aparecer o disjuntor motor, ele vai desabilitar o disjuntor termomagnético. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Olha lá. Legal. Legal. E ele fica atrelado ao cursor do mouse. Perdão. Ao marcador. Tá. Então, se eu pressionar aqui o disjuntor motor, mostra o disjuntor motor e oculta o nosso disjuntor termomagnético. Uma boa parte aí do nosso projeto já está feito. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aí o comando de rotacionar. Então, o rotacionar é o que a gente já usou, só que é interessante abordar isso para colocar ele atrelado ou não ao marcador. Então, botão direito. Vamos lá pegar objetos, rotate. E aqui é interessante, eu vou até fazer, mostrar como que vai ficar quando a gente usa o dummy e quando nós não utilizamos o dummy. Então, rotate, eu vou colocar dis, manter o mesmo padrão, dis, underline, motor. Vou pegar ele aqui, disjuntor motor. Cadê o disjuntor motor? Disjuntor motor. Aqui, disjuntor motor. Ok. Vamos colocar ele rodando aqui com um. Perfeito. Então, peguei o dummy, disjuntor motor. E eu vou pegar aqui, deixar ele aqui para cima. Shift, clico, seguro. Ele faz uma cópia e essa cópia será o nosso DTM, disjuntor termomagnético. DTM. E aqui eu vou clicar e vou pegar o seguinte. DTM. Também vou pegar o dummy. Eu sei que essa rotação em Z para o disjuntor termomagnético vai dar errado. Mas vamos deixar aí para a gente ver. Já temos eles aqui. E lembrando, eles não estão para começar a rotacionar na inicialização. Precisamos dar um comando para o bloco para que isso aconteça. Então, quando o objeto estiver... Ah, então, só refazer na trilha. Pressionei o botão do disjuntor motor. O R-Maker, ele detecta o marcador. E ele, como está atribuído ao disjuntor motor, ele mostra o disjuntor motor. E aqui a gente consegue controlar ele através do ride. Quando o disjuntor motor aqui, ele está aparecendo, ele está em show, isso vai ser o gatilho, isso vai ser o comando, o disparo do link, dessa linha, para mandar aqui para a rotação. Então, vamos colocar em play. Quando você vem aqui, a mesma coisa, apareceu o disjuntor termomagnético. Show. Clica com o botão direito, play. Será que vai rodar alguma coisa? Vamos ver. Vamos colocar só um, coloquei só o outro. Não está rodando nada. Tá. Olha lá. Você viu que ele até deu uma tombadinha, né? Ele está tentando girar. Por que acontece isso? Lembra que aqui eu estou colocando o dummy. Quando eu coloquei o dummy, é o dummy, só para a gente entender. Aqui no R-Maker, nos dois, eu coloquei o dummy, ó, disjuntor motor. Ou seja, imagina como é a caixa transparente, a caixa de acrílico e dentro tem o objeto. Só que nós colocamos aqui, atrelado às dimensões do marcador, o dummy, essa caixa transparente. Então, eu estou me pedindo para rodar a caixa transparente e não o objeto dentro da caixa transparente. Então, o nosso marcador, ele não vai girar porque essa rotação está presa ao marcador. Portanto, para conseguir consertar isso, ao invés de eu rodar a caixa transparente, eu vou rodar apenas o objeto que está dentro da caixa transparente. Então, peguei aqui, ó, o nome do objeto, tá? Aplicar. Ok. E vou fazer aqui a mesma coisa. Não, eu vou pegar o dummy, mas sim o que está dentro do dummy do disjuntor, ó. Que é esse cara aqui. Ok. Beleza. Aplicar, ok. Vamos ver se vai funcionar. Acho que os dois talvez até comecem, ó. Disjuntor motor. E eu consigo, ó que interessante, mexer no marcador e consigo ver todos os lados aqui do nosso disjuntor. Beleza? Termomagnético. É a mesma coisa. Ele está girando aqui. Se eu mudar de novo, ó lá. E mesma coisa, eu consigo mexer aqui nele. Vamos só mexer na rotação dele. Eu coloquei no Z. Vamos colocar aqui. Colocar aqui no Y. Aplicar, ok. Aqui, ó. Vamos deixar só. Então, é esse o movimento que eu quero, tá? Eu acho interessante ele ficar girando dessa forma. Mas aí, como você coloca da maneira que você achar melhor, tá? Então, vamos fazer isso também lá para o nosso disjuntor termomagnético arrumar ele também. Disjuntor termomagnético. Vou zerar aqui o Z. Eu esqueci que ele estava diferente aqui a movimentação dele. Pronto. O disjuntor termomagnético está girando para um lado e o disjuntor motor está girando para o outro. Se você quiser arrumar isso, aqui no disjuntor motor, perdão, no disjuntor termomagnético, onde nós colocamos 1, a gente coloca menos 1, tá? Vou colocar menos aqui. Acho que aplicar, não sei se ele já vai girar direto. Vamos ver. Vai ter que clicar aqui para ele começar de novo. Beleza? Então, tranquilo. Já temos aí uma boa parte do nosso projeto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a questão do botão de tal maneira que quando eu clique no botão, o outro some. Na verdade, quando eu clico, ele habilita o objeto, mas some, permitindo que o outro seja acionado. E, além disso, nós temos um problema que quando nós colocamos aqui para funcionar, os dois aparecem juntos. Eu não quero que isso aconteça, tá? Eu não quero que os dois comecem a girar. Eu quero que seja um depois do outro, tá? Então, nós precisamos, inicialmente, desabilitar um dos dois, tá? Então, eu vou vir aqui no R-Maker do disjuntor termomagnético, e eu não quero ativar a inicialização e nem habilitar rastreamento. Não quero nada disso. Vou deixar ele aqui, tá? Tanto é que quando a gente coloca, vai aparecer um só. E aí, caso aperte aqui o disjuntor termomagnético, ele vai aparecer. Só que, olha só que interessante. Não interessante e não tão bom, né? Ele vai mostrar ele totalmente fora, tá? Esse é outro problema aqui que a gente tem que resolver. Eu vou clicar aqui no botão DTM, tá? Left click. E nós tínhamos aqui o Enable, só que agora eu tenho que habilitar também o seguinte, o botão direito. Enable tracking, tá? Que é justamente atrelar ele aqui ao marcador. Então, vou colocar aqui e vamos ver se agora vai funcionar. Olha lá, disjuntor termomagnético. Pronto. Ele voltou aqui para o nosso marcador, tá bom? Então, tem que fazer essa jogada. O mesmo vai acontecer depois aqui no nosso disjuntor motor, tá? Então, termomagnético nós já resolvemos. Vou descer ele aqui e agora disjuntor motor, ó. Tá aqui o botão, left click, vou no marcador, a Remaker, botão direito, Enable tracking, tá bom? E até play aqui e já garanti que não vai dar problema. Vamos puxar ele mais para cá para a gente enxergar. Bonitinho, os dois girando. Ok, agora só falta trabalhar a questão dos botões, né? Para habilitar um e desabilitar o outro. O primeiro que aparece, só colocar aqui de novo, é justamente o disjuntor termomagnético. Então, se ele já aparece para nós, como uma primeira opção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui, eu vou desabilitar o disjuntor motor, tá? Porque esse já está aparecendo, se eu clicar nele não vai acontecer nada. Então, o que eu vou fazer? Aqui no disjuntor motor, eu vou clicar duas vezes e aqui eu vou, lá embaixo, vou mostrar na inicialização. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou retirar ele, tá? Aplicar, ok. Então, nesse momento, ele não vai aparecer mais, tá? Vou mandar aqui, só que ele não vai voltar a aparecer. Por quê? Eu preciso que, ao clicar no botão de disjuntor motor, perdão, ao clicar aqui no botão de disjuntor termomagnético, left click, ele vai fazer o botão disjuntor motor aparecer. Ok? E quando eu apertar no botão do disjuntor motor, ele tem que fazer o quê? O outro aqui, desaparecer. Na verdade, não vai precisar nem fazer desaparecer. Vê? Enable não, pessoal. Eu coloquei errado. Botão direito, vamos colocar aqui, left click, vem aqui e vou colocar aqui em show, para ele voltar a aparecer. Então, termomagnético, agora sim, ó. Só que aí, quando eu clico no disjuntor termomagnético, tem que sumir o termomagnético e tem que ficar só o disjuntor motor. Tudo bem? Então, vou voltar aqui, ó. Tá aparecendo apenas o termomagnético. Quando eu clico, tem que sumir o disjuntor termomagnético. Então, o que eu vou fazer? Botão direito, left click. Então, quando eu clico nele, ele tem que sumir. Clico no botão direito em cima dele e eu vou fazer o quê? Hide. Aqui, ó. Para ele sumir. Ok? Vamos ver se vai funcionar isso. Clico aqui. Disjuntor termomagnético. Olha lá, disjuntor motor. Vou clicar no disjuntor motor. Aparece o disjuntor motor. Mas não habilitou novamente o DTM, né? Então, o que eu vou fazer? Venho aqui. Left click. Clico aqui e show. Vamos ver se vai funcionar. Magnético disjuntor motor. Olha lá. Aí você fala, poxa, mas não tem que sumir novamente aqui o disjuntor motor? Então, agora olha o que a gente vai fazer. Disjuntor termomagnético. Vou clicar duas vezes aqui. Lembra que nós mexemos na orientação dele? Eu vou colocar zero, zero. É zero, né? Ou seja, um vai ficar em cima do outro. Então, eu necessariamente, ó. Ah, não. Mas eu fiz ao contrário. Então, vamos fazer aqui. Foi mal, pessoal. Left click. Clico nele em cima. E vou colocar aqui em Hide. Vamos ver se agora ele vai. Vamos ver. Tá aqui, ó. Eu falei uma coisa, mas não precisava, né? Então, a gente está fazendo aqui. Quando eu clico no disjuntor motor, ele se desabilita e mostra o disjuntor motor. Quando eu clicar no disjuntor termomagnético, ele mostra o disjuntor termomagnético e se desabilita e habilita o disjuntor motor. Então, você vai ter aí a possibilidade, resumindo, de dois objetos no mesmo marcador. Isso é muito interessante. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos atribuir a projeção de objetos 3D, só que com imagens próprias. Então, imagina que você abre uma postilha de instalações elétricas, vê o disjuntor, aponta a câmera do celular e, através disso, ele mostra para a câmera do seu celular o objeto 3D, algum vídeo ou informações adicionais sobre aquele dispositivo. Interessante, né? Então, já clica no card aqui no centro da tela porque esse é o assunto da nossa próxima aula. Eu te espero lá.